Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, esse é o meu segundo vídeo que eu tô fazendo pra vocês que eu vou contar. Então, já todo mundo viu que o nome do aqui, ó, vou falar das minhas mãos que eu passei quando eu cheguei aqui no Brasil, tá? E antes disso, vou te pedir, por favor, comentar, deixar teu like e se inscrever no meu canal, porque se a gente crescer vai ter mais vídeo, mais coisas, vou trazer pessoas legais aqui pra compartilhar, fazer um monte de coisa, né? Então, vamos com isso começar o vídeo. Oi, gente! Então, o que aconteceu? Eu, né, tava vindo pro Brasil, falei, eu com uma mala morar aqui não dá, né? Então, o que que eu fiz? Fiz sete malas, gente! Fiz sete malas pra chegar aqui no Brasil. O que que aconteceu? Que eu, tá? Quando tava vindo pra cá, eu falei, nossa, vou trazer minhas sete malas. Só que quando eu cheguei no aeroporto, o que que aconteceu? Moço, você vai ter que pagar as malas. Tá? Quanto que dá, né? As malas e tudo. Então, dá um valor de cinco mil a seis mil reais. E eu falei, o quê? Fiquei assim, não, pai, leva as malas depois e você me manda como seja, né? Então, a gente tava procurando essa forma mais barata de trazer minhas malas. Eu vim aqui, claro, trouxe duas malas. E o que que aconteceu? Meu pai me liga falando, Filho, eu já mandei tuas malas. Eu encontrei, eu mandei por carga, né? Não vou falar que empresa, não vou falar nada, né? Porque não tá pagado. Não vai pagar, né? Porque foi uma coisa que eu passei. Então, o que que aconteceu? Meu pai falou, ah, que bom, pai. Eu paguei um valor X. Que não era, que compensava, né? Porque eu ia pagar mais de cinco mil reais, gente, por sete malas. Não dá, né? Então, meu pai mandou, vou mandar por carga, filho. Tá, demorou uns três dias, chegou. Quando? E a coisa foi assim, né? Que eu vim antes pro Brasil pra procurar apartamento, né? Onde morar. E eu ficava uma semana só. Dessa semana, eu ia esperar as malas chegar pra eu pegar e colocar aqui num apartamento que eu já tinha alugado. A coisa foi assim, gente. O momento do dia que eu tava indo, as malas chegaram. Eu já tava na Bolívia de novo. Então, eu ligava, ligava pra como fazer. Pedir pra um amigo meu pegar, mas ele não conseguiu pegar e blá, blá, blá. Deixou de coisa. E cheguei aqui, com meu pai. E eu falei, esse dia que a gente chegou, eu fui direto pro aeroporto. Fui lá. Na, não sei como que chama, um lugar de carga. Fui lá e falaram, ah, você é da vila, blá, blá. Então, aqui tá tua mala, não sei o que. Tá, eu paguei uma taxa. E eu falei, e agora? Minha mala, vou pegar quando? Não sei. Então, eu paguei um valor. Pensei que ia pegar minha mala, ia vir pra casa, arrumar minhas coisas, né? Mas não foi assim. Foi o contrário. Eu fiquei sem mala, pra vocês terem ideia, um mês. Um mês, eu falei pra o meu pai, pai, sabe o que? Acho que era melhor pagar 6 mil reais e pegar minhas malas. Porque elas entraram pro Brasil e tinham que passar pela Receita Federal. Porque era uma carga internacional. Então, gente, eu tive que procurar uma pessoa pra fazer todo esse... Um monte de burocracia, sabe? Que tive que fazer, nem eu sabia o que tinha, tá? Eu tive que fazer uma lista, assim, especificando que tinha, não sei, umas 20 calças, 20 camisas e não sei quantos sapatos e ver o valor. Foi uma coisa, sabe o que? Que quase eu falei, pai, sabe o que? Eu vou deixar essas malas aí e vou ficar aí. Mas depois eu falava, não, vai, Davi, com a luta, vai. Que você vai conseguir pegar as tuas malas. Gente, eu fiquei um mês assim. Eu ia no aeroporto, até que falei com a Receita Federal. Eu falei, cara, eu tô sem roupa, tá? Eu tô sem roupa um mês. Sabe o que eu faço? Eu falei pra eles, pra polícia, assim. Eu tô sem roupa. Eu chego em casa, tenho que lavar essa roupa de novo pra usar. Sabe o que é isso, gente? Ficar sem roupa... A roupa ficou sem cor, de tanto lavar. Mas aí continuei indo e eles me perguntaram o que eu vim a fazer aqui. Eu falei que eu tava estudando, que tava fazendo um curso de medicina, porque eu era formado e blá blá blá. E toda essa coisa, sabe, que eles perguntam. E eu... Mas por favor, me dá uma mala. Só uma. Eu pedi uma mala só, gente. Uma. Só pra trocar de roupa. Até que um dia o cara que tava fazendo todos esses papéis pra mim... Porque eu não ia saber mexer. Sério. Ele falou assim... Tavi, venha rápido. Era 5 da tarde. Venha rápido. Que aqui a receita fecha 6 e meia. Gente, eu tava aqui no centro. Eu moro no centro. Eu tive que pegar o Uber. Qualquer Uber, eu peguei e fui lá. Porque ele falou, vem pegar tua mala. Fui lá. Gente, eu falei, né? Só pegar e pronto, né? Não, gente. Tive que ir lá, assinar, baixar, não sei o que. Blá blá blá. E eles, claro, logicamente, abriam minhas malas. Pra ver se eu não tinha trazido uma coisa pra vender. Blá blá blá. Falei que tudo era meu. Nossa. Um assunto que não acabava. Até que, enfim. Eu tive que sair, acho que umas 8 da noite de lá. Até que minhas malas chegou em casa, gente. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu queria mostrar pra vocês aqui. Mas eu deletei as fotos. Mas acho que eu tenho um vídeo. Eu vou postar pra vocês. Pra vocês verem aqui. Eu peguei minhas malas. Foi a pessoa mais feliz do mundo. O Uber foi tão atencioso que ele esperou eu pegar minhas malas. Ele me ajudou. Ele teve que dar, né? Acho que quando você pega uma coisa, uma carga, você tem que deixar o número de placa do carro, o dono do carro. E ele foi muito atencioso. Esperou até eu pegar as malas, tudo. Cheguei em casa, gente. Cansado. Mas esse dia arrumei minhas roupas. Quando abriu o sapato, gente, meu pai tinha lavado meus sapatos, né? Antes de mandar, lavou, secou. Mas aqui chegou com essa... Não sei como é que fala aqui, gente. Uma coisinha, uma poeira horrível. Mas graças a Deus, assim, peguei minhas malas. Isso foi o que eu passei aqui, ó. Então, pras pessoas que moram fora e as pessoas querem trazer malas, um monte de malas. Eu não recomendo mandar por carga, né? Eu prefiro, de verdade, não sei, viajar com três pessoas e repartir minhas malas, sabe? Pega uma, pega outra e traz. Porque senão você vai passar o que eu passei. Um mês sem roupa. Um mês, assim, ó. Esperando se pegar a minha mala. Porque até... Teve dias que eu quase resisti. Tipo, falei... Vou deixar. Dou o erro pra alguém. Porque, gente, demorou um mês e eu não conseguia tirar. Porque eles pediam qualquer tipo de papéis e um monte de coisa. E eu também errei, né? Porque eu não sabia. Ninguém me informou que era assim, entendeu? Porque de lá saiu pra cá, entendeu? E pronto. E eu pensei que era só pegar. Mas não. Como era uma carga internacional, eu não sabia. Que ia acontecer toda essa coisa que aconteceu, né? Mas, enfim. Agora eu tô feliz. Já tenho minhas malas, minhas coisas, minhas roupas. Tudo arrumadinho. Graças a Deus, né? Resistir. E agora eu tô aqui contando pra vocês o que eu passei. Espero que vocês gostem desse vídeo. Que vocês, por favor, me ajudem a compartilhar esse vídeo com tua amiga, teu amigo, teu namorado, tua namorada, tua família inteira. Com todo mundo, né? Porque é pra gente crescer nesse canal e vocês gostarem desse vídeo também, né? E outra coisa. Eu vou começar também a fazer vídeos em espanhol pra vocês entenderem. Ou tem pessoas que têm curiosidade também. Então, é só você comentar aqui embaixo. Ver o que vocês gostam. Que tema, o que assunto eu posso tocar pra vocês. E desculpa alguns erros aqui de eu falar. Eu tô aprendendo. Então, tenha paciência comigo, por favor. É isso, então, gente. Uma boa tarde. Um bom dia. Uma boa noite pra você aí. Se cuida. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.